Você pode parar pra pensar Nossa, agora eu não sei o que eu posso fazer pra ajudar O que eu posso fazer a mais Assistindo esse programa, ele te inspira a ser uma pessoa melhor E ele te dá realmente, te desafoga um pouco Daquela sensação que você fica de estar sem ar E aí chega um programa que acalma Que deixa a gente mais leve E com mais certeza de que tudo vai melhorar E de que as coisas em um futuro, que ele é positivo Hello, eu sou a Bielo Pereira Apresentadora do Coisa Boa Pra Você Gente, é com muita alegria que eu vim aqui A convite do Sampa Talks da Casa Tegra Pra falar um pouquinho mais pra vocês sobre esse projeto Que é um programa que foi criado pelo Quebrando o Tabu Com curadoria do Razões Pra Acreditar Pro canal do GNT A ideia desse programa surgiu ali com base no Quebrando o Tabu Eles conversando com o Razões Pra Acreditar Sobre fazer um jornal de notícias boas Foi assim que surgiu mais ou menos o programa A idealização dele Gente, na minha opinião Essas notícias boas, nesse período Com tudo que tá acontecendo Que é um momento que a gente tá vivendo de quarentena Que gera muita ansiedade em muitas pessoas Que gera ali vários conflitos emocionais É importante porque a gente consegue respirar A gente consegue olhar e ver que tem um futuro melhor Que existem coisas que estão sendo feitas e que inspiram Você pode parar pra pensar Nossa, agora eu não sei o que eu posso fazer pra ajudar O que eu posso fazer a mais Assistindo esse programa, ele te inspira a ser uma pessoa melhor E ele te dá realmente, te desafoga um pouco Daquela sensação que você fica de tá sem ar De não conseguir saber o que fazer E aí chega um programa que acalma Que deixa a gente mais leve E com mais certeza de que tudo vai melhorar E de que as coisas têm um caminho Têm um futuro que ele é positivo Independente dessa onda que a gente tá passando agora Então é muito importante um jornal de notícias boas Não é à toa que o nome dele é Coisa Boa Pra Você, né? Bom, quando a gente fala sobre representatividade Pra mim é incrível estar à frente desse programa Não só à frente desse projeto Porque eu sempre me considerei uma embaixadora da positividade Uma influenciadora de positividade, né? De coisas boas E estar à frente de um projeto que traz coisas boas Que deixa as pessoas mais alegres As pessoas com uma emoção positiva depois de assistir Pra mim é fantástico, é fantástico Estar à frente desse projeto por ele ser o que ele é Ainda mais toda a representatividade que vem carregada Com todos os meus estigmas, a minha luta e a minha imagem Isso é incrível Eu já recebi N mensagens de pessoas gordas, pessoas pretas Que olharam e me falaram Agora eu posso me ver como apresentadora Apresentadora é um futuro possível Eu me vejo, eu tenho alguém lá Que tá me representando pessoas trans Que olham e falam Eu posso chegar lá, eu quero e eu vou Sabe? Eu tô mostrando um caminho, um horizonte Que é extremamente importante, é extremamente potente Eu estar na frente desse projeto Uma pessoa preta, uma pessoa gorda maior Uma pessoa trans Uma pessoa periférica Dona do seu espaço Em um grande veículo Extremamente respeitado no nosso país É sensacional Não tenho palavras pra descrever a potência que é pra mim Ser apresentadora desse programa Os feedbacks são incríveis desde que eu comecei esse projeto Muita gente falando muito bem Sobre, não só sobre mim Em relação à minha apresentação Que gostaram bastante Mas o feedback positivo Pra mim o mais interessante É em relação ao conteúdo que a gente passa Porque é um conteúdo positivo Que gera muita positividade Isso pra mim, assim, não tem preço Não tem preço É incrível, é sensacional Saber a quantidade de pessoas Que mandam feedbacks falando O meu dia tava ruim O meu dia tava pesado E agora eu tô me sentindo muito melhor Depois de ter assistido esse programa Então isso é sensacional É mais uma prova De que uma ação boa De que uma coisa boa que é feita Só gera outras coisas boas Existe amor em SP? Claro que existe amor em SP Não só existe amor Como existe muita coisa boa Coisa boa pra você E coisa boa pra mim Beijo, beijo!